Não adianta, né gente? Muda a estação, tem que mudar o calçado, né? A gente quer resistir, mas não tem jeito. Aqui no meu calçado você encontra tudo. E chegou assim, tudo que é tendência, olha, desde saltos maiores, médios e menores. Sabe, pra você... é o tipo do calçado que dá pra qualquer ocasião. Pra trabalhar, pra festa, pro dia a dia, pra balada. Tá vendo? Tem os pretos pro nosso black white, que logo, logo tá chegando aí também, olha. Muita coisa bacana. E chegou, sabe, pra quem também? Mostra aqui, Rafael. Pra criançada, as galochas, os croques, olha. Com personagens, chinelinhos com personagens. Muito, muito bacana. Mesmo tudo aqui numa calçada, muito fácil comprar, muito fácil cimentar, estacionar. Aqui é tudo fácil. Difícil escolher, porque a opção é que não falta. Tem dificuldade pra encontrar calçado, né? Olha, aqui tem o social, tem o esportivo, tem pra todos os momentos. Tem até as botinas pra trabalho, tem confecção aqui da Mococa Calçados, que na verdade é da Protefor, tem aqui até um mostruário. Então, gente, e muitas, sempre tem muitas promoções. É aqui no Jardim Alvorada, é fácil estacionar, pode vir de segunda a sábado. Divide, é de qualidade. E sempre tem o que vai usar. E sempre tem promoção. E é sempre aqui na Mococa Calçados. Já é tradição, Mococa Calçados. Pensa em calçado, Mococa Calçados. Eu sou Cida Penteado, assisto diariamente a tenda da Cida. Se vocês quiserem ver um bom programa, vocês assistem a tenda da Cida todos os dias, que todos os dias tem novidade. Ó, arrasou minha charada, é um beijo. Por isso que eu sou feliz, ó.